E aí galera, depois de nove meses sem postar vídeo, tô aí de novo, vamos de combinado o mumuzinho E aí galera, depois de nove meses sem postar vídeo, tô aí de novo, vamos de combinado o mumuzinho E aí galera, depois de nove meses sem postar vídeo, tô aí de novo, vamos de combinado o mumuzinho E aí galera, depois de nove meses sem postar vídeo, tô aí de novo, vamos de combinado o mumuzinho E aí galera, depois de nove meses sem postar vídeo, tô aí de novo, vamos de combinado o mumuzinho Deixa meu tempo que tá te dito, deixa meu lar de ver Mas tu não pôr tua batisa É uma jogada lá e se dentro do meu��요 Eu vou o meu e a minha vermelha Ela tem que ver com o meu ronso a ver Você leva foco na tinta Quase eu te cedo, eu não vou dançar Se esforço errado, sempre a gente se adora Vai te dar foco no cê pra te ver Deixa meu lar de ver se eu te cedo, que é o teu beijo Mas tu não pôr tua batida, eu não vou dançar E agora não é você de agencia e agora Eu já queria ficar distante sem você Eu o robo com o fogão aqui em não cuts Eu o robo com a bicicleta de nas brother Eu o robo com ex atleta E agora o seu títico com você Eu o robo com o fogão aqui em não situação Eu o robo com a bicicleta de nas brother Eu o robo com a bicicleta de nas brother Eu já queria ficar distante sem você Mas o corpo não é o perrado Eu vou levar uma vestidinha no barulho E eu vou ser bebeza